Música Senhoria, rainha, não me invita a escase Trouxemos presentes pra te obter Este mundo cedeste, azul com o do céu Que protege e guarda teus filhos pra Deus Senhora, rainha, tão linda estás Trouxemos presentes pra te obter A coroa é prova de quem soube amar E pra ver teu sorriso Corremos pra ti Senhora, rainha, tão linda estás Trouxemos presentes pra te obter Abençoa as famílias do nosso país As crianças e os jovens que esperam em ti O começo das mães que iniciou em nossa comunidade No dia 1 de setembro de 2015 Hoje em nossa cidade Há cerca de 15 grupos de mães Nos tornamos um movimento Mães que oram pelos filhos Este movimento é nacional e mundial Todas as quartas nos reunimos às 19 horas Hoje nós do louco do terço das mães Mães de joelhos e filhos de pé Também gostaríamos de agradecer a Maria Por este mês De tantas bênçãos e graças Derramadas em nosso grupo Contagiando nossas famílias Maria de tantas raças, nações, cor Hoje, as mães Hoje, as mães Virgem do silêncio Faz esta pequena homenagem Venho até, querida Mãe, Senhora Nossa Santíssima Virgem Que acompanhou Jesus, seu Filho Em todos os momentos de sua vida Tantos momentos de dor e tristeza E nas alegrias e vitórias E em todos os momentos Fizeste-se presente Com tão incomparável silêncio É exemplo e modelo Diante das tribulações ou alegrias Ajuda-nos a calar todo o nosso ser E não maldizer algum prazer Diante das dificuldades Ensina-nos a calar e não falar A parar e agir A prender o silêncio do coração Para escutar Jesus Daí-nos o silêncio Daí-nos o silêncio de pensar Do ver O silêncio do ouvir Do falar O silêncio do agir Do sentir O silêncio de comunicar Para obtermos discernimento Para fazermos o bem E afastarmos do mal Nossa Senhora Virgem do silêncio Abençoai-nos Protegei-nos Protegei-nos E intercedei-nos A todo momento Amém Nossa Senhora Virgem do silêncio Quero sempre te amar Quero sempre te amar E entrar no teu colo Sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Virgem do silêncio Virgem do silêncio Quero sempre te amar Deitar no teu colo Sentir teu perfume Teu carinho materno ganhar Lágrimas de sangue Nos teus olhos Extinima e martírio da alma Mãezinha Minha vida Para a igreja Quero consumir Quero estar ao teu lado Na cruz Sofrendo as dores de Jesus E dizer que na loucura Da cruz vou seguir E dizer que na loucura Da cruz vou seguir Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Deus é minha Receba este véu É com sincero amor Que te ofertamos Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Deus é minha Receba este véu É com sincero amor Que te ofertamos Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Mãe de Jesus é minha Receba este coração É com sincero amor Que te ofertamos Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus 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 Ave Maria, ave Maria, ave Maria, mãe de Jesus. Viva Nossa Senhora! Viva! 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 Ana queida já morta a morte de Deus. Ave Maria, nãoparta a morte de Deus. Viva da morte de Deus. Viva o mente humano, amém, Jesus. Santa Maria, ó trechamos. Viva Nossa Senhora, Deus. In?! Ave Maria, nãoparta a morte de Deus. Ó Maria concebida sem pecado, Corre por nós que recorremos a vós. Sempre mais que a oração das mães chegue à mãe das mães de Nossa Senhora. Com esse carinho que ele tem com as crianças. Com esse carinho que ele tem com as pessoas da comunidade. E também eu tenho muita felicidade de ter recebido na minha casa. Isso é o início da igreja. Então eu vou deixar o homem de senhora aqui. Que hoje nós estamos encerrando a coroação de Nossa Senhora. Aqui na igreja, as celebrações do mês de mar. Mas nós não encerramos o nosso coração em momento algum. Que cada um leve para a sua casa. Esses momentos que vivemos aqui. Esses momentos de fé, de esperança. Rezem o terço. As mães que estiveram aqui presentes. O terço dos homens. E outras que não me lembro aqui agora. Que rezem o terço. Ensina seus filhos a amar Maria. A amar Jesus. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de paz. Não só paz no mundo entre governantes. E paz entre nós. Entre vocês, crianças. Vocês serão o futuro de amanhã. Vocês serão o futuro do país. Vocês são o futuro da nossa igreja. Então nós queremos agradecer a nossa mãe por vocês. Por todo este povo vivo. Diante da presença de Maria coroada como nossa rainha, nós sentimos como criança, necessitado dos cuidados da terra afetuosa, de mãe terra e afetuosa. Queremos confiar ela em nossas vidas, nossos anseios, nossos sonhos, de modo particular, às nossas famílias. Para que com suas graças e bênçãos, possamos realizar plenamente a vontade do pai na vida de cada um de nós aqui presentes. Queremos agradecer também, em nome da Rosilene, da coordenadora, agradecer a todas as mães que se uniram para que acontecesse essa coroação. Trouxeram suas filhas para os ensaios, deixando seu trabalho e que fizeram o papel de primeira catequista. Assim como Maria ensinou Jesus, elas ensinaram as suas filhas a cantar estes versinhos com a ajuda da Rosilene. Aqui tem a contribuição de cada mãe. Nós queremos agradecer também a vocês, crianças. Vocês, lembrem que vocês coroaram a mãe de Jesus. A mãe da humanidade. Nunca se esqueça. Leva no coraçãozinho de vocês para sempre. E saiba que não tem idade. Vocês podem crescer, mas vocês são pequenininhos diante de Maria. Eu quero ver o rostinho de todo mundo. É que o ano que vem, se Deus me der vida e saúde. E é o coral que abrilhantou a coroação com suas lindas músicas, contribuindo também para a coroação. E todos que participaram da coroação. E também nós queremos agradecer. Porque estes anjinhos aqui, a alegria deles é catar flor e jogar flor no chão. Então, este chão tem que ser limpo. E tem alguém que limpa este chão. Então, nós vamos agradecer as pessoas que limpam a igreja. Desses anjinhos sapeta que jogam a pauzinha no chão todo domingo. E o nosso muito obrigado. E viva a nossas crianças. E viva a Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção. E hoje vos dou meu coração. O saco a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Amém. 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 Amém.